Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo e mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o giro de mercado da bola do Cruzeiro, tá? Onde assim, teve alguns nomes especulados que eu quero comentar aqui com vocês. Também sugeriu um jogador que está livre de contrato, possivelmente no meio da temporada, lá do futebol chinês. Será que poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro? Enfim, dar uma atualizada aqui para vocês sobre as especulações, principalmente que surgiram aí no decorrer dessa última semana. Mas só antes de começarmos a aproveitar para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando a essa marca de 32 mil inscritos e 500, então conto com a ajuda de todos vocês. Pedi também para se inscrever no nosso canal de cortes, Cortes do Cruzeiro News, que eu vou deixar aqui aparecendo o card na tela agora. Vai lá, se inscreve, tenho certeza que você vai gostar. O salvo de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentam no meu vídeo de hoje de manhã. A primeira é para o Jeff de Oliveira, ele que é lá de Jacobina, na Bahia. Muito obrigado aí, Jefferson. E também para todos os torcedores do Cruzeiro, que moram na Bahia, né? Tenho certeza que tem vários por aí. Já vi uma galera de Salvador e tudo mais. E outra é para o Ender, ele que é lá de... É, o Ender Cordeiro, ele que é lá de Uberlândia, Minas Gerais. Valeu demais, o Ender. Um abraço. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Enfim, vamos ver, dependendo de quando acabar a partida do Cruzeiro. Estou pensando em trazer um pós-jogo aqui para vocês. Fique esperto aí que depois da partida, possivelmente, eu devo trazer algum conteúdo ou outro para vocês no canal, tá bom? Então vamos assim para essa lista. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre o Douglas Santos, ponta direita de 23 anos de idade, que pertence ao Atlético e que foi um dos nomes especulados no Cruzeiro nessa atual temporada, tá? Vale lembrar que o Douglas está muito bem realmente pela equipe do Atlético. Um dos destaques, inclusive, dependendo do resultado do Cruzeiro, pode até mesmo terminar na frente da Raposa, tá? O Atlético já está classificado. Resta agora saber se eles vão ficar em terceiro, segundo ou até mesmo em primeiro lugar. Não se sabe ainda porque depende de uma sequência de resultados que eu já trouxe para vocês aqui no canal. Mas enfim, falando sobre o Douglas Santos, ele que nesse ano pelo Atlético está fazendo uma boa campanha, tá? Nove partidas, dois gols marcados e uma assistência. Vale lembrar que, no caso, o site BolaVip, que estipulou, no caso, especulando a contratação do Douglas Santos como uma das alternativas de ponta, que o Cruzeiro claramente tem buscado algumas alternativas no mercado, mas tem barrado na pedida dos clubes, sempre muito fora da realidade financeira do Cruzeiro hoje. Enfim, ele que na temporada passada jogou pelo Londrina no início do ano, onde ele pertencia ao São Bernardo de São Paulo, fez 28 partidas, 4 gols marcados e uma assistência. Jogou a reta final da Série D, se não me engano, pela Jacuipiense e por lá fez 6 jogos, né? Um gol marcado, acabou voltando, acabando esse empréstimo dele, depois que ele saiu do Londrina e acertou com o Atlético, onde tem bons números até aqui. Ele que é revelado pela equipe do Bahia, tá? Fez a categoria de base por lá. Também jogou no Desportivo Brasil de São Paulo no início de 2018, onde fez 13 partidas, 4 gols marcados, rodou por vários times, chegou inclusive na base do Corinthians, sub-23, na temporada de 2019. Pelo Corinthians fez 8 jogos, apenas uma assistência e rescindiu seu contrato antes dele chegar na equipe do São Bernardo em 2020. Mas enfim, eu acho que se fosse para chegar uma opção de empréstimo, seria uma boa opção, né? O jogador que já enfrentou o Cruzeiro foi muito bem. Possivelmente pode ser o adversário do Cruzeiro nas fases de semifinais, então vamos aguardar aí para ver como que vai ser. Então eu vejo que o Douglas Santos poderia ser sim uma boa opção, um cara barato, né? Se fosse para chegar de empréstimo com uma opção de compra ou obrigação de compra só no final da temporada, melhor ainda para o Cruzeiro. Enfim, mais um jogador que também pertence ao Atlético e que foi especulado é no caso do goleiro Pedro Rocha, ele que tem apenas 23 anos de idade. Notícia confirmada pelo Nicola lá no portal Supersportes, tá? O Pedro Rocha que no caso seria uma opção para ser o terceiro goleiro do Cruzeiro. O Cruzeiro hoje tem o Rafael Cabral titular, o Denevis segunda opção e o Cruzeiro buscaria uma terceira opção, até porque o Gabriel Brazão não está no caso, não deve se recuperar tão cedo, vai passar para uma nova cirurgia no joelho, então o Cruzeiro procuraria mais uma opção para goleiro, que eu acho que não precisa, mas enfim, vai saber, né? Vai que depois o Denevis é negociado no meio da temporada e o Cruzeiro fica só com o Rafael Cabral e um goleiro ter que puxar o goleiro do Sub-20, enfim, até que eu entendo esse movimento de contratação do Pedro Rocha, mas vamos ver se a equipe do Atlético, que é também um clube empresa, vai querer uma compensação financeira, se eles vão aceitar o empréstimo como opção de compra, é um goleiro muito bom. Em 10 partidas, para você ter uma ideia, ele foi vazado apenas 4 vezes na temporada, então é um goleiro que está com a melhor média de gols sofridos nesse ano, ele que é revelado pela, no caso, pela Ponte Preta, já teve passagem também pelo Itapirense, foi jogar na Ponte Preta por lá, teve poucas oportunidades, não chegou a jogar no time profissional e assim, estava na Inter de Limeira no ano passado, fez apenas uma partida, acabou seu empréstimo com a Ponte Preta, o seu contrato com a Ponte Preta, né? E foi para o Atlético até aqui, onde tem 10 jogos e tem sido o titular absoluto. Mas enfim, a respeito dessa dupla aí do Atlético, o Pedro Rocha e também o Douglas Santos, você acha que seria uma boa opção, você não acha? Enfim, estou curioso para saber a sua opinião aqui nos comentários. Mais um jogador que eu quero falar com vocês, esse que no caso seria uma opção de contratação, uma sugestão, no caso do Meia Moisés, ele que tem 33 anos de idade e que assim, atua lá no futebol chinês e o contrato dele vai acabar agora no meio da temporada, já pode assinar inclusive um pré-contrato, chegaria ali para o início da Série B, já, sei lá, na quinta, sexta rodada, lá para o início do mês de junho, que eu queria trazer aqui essa informação para vocês. Enfim, o Nicola inclusive trouxe nessa manhã dessa quarta-feira, que lá no seu canal do YouTube, que o Moisés não quis comentar a respeito do seu futuro, mas que a chance dele continuar no futebol chinês hoje é bem baixa, até porque na China, por conta de todos os problemas que tem passado, vários times terem falido, vários jogadores não vão poder receber mais do que 2 milhões de dólares, equivalente a 10 milhões de reais por temporada, então um salário no máximo de 800, 850 mil por mês, então vários jogadores que estão brasileiros no futebol chinês devem acabar optando por voltar ao futebol brasileiro, porque eles poderiam receber bem mais aqui no Brasil, um desses poderia ser o Moisés, mas eu não acho que nenhum time aqui no país pagaria mais do que 400, 450 mil por mês no Moisés, eu acho que se ele voltar para cá, vai ter que aceitar uma redução bem drástica em seus vencimentos, jogador de 33 anos de idade, pela equipe do Xandong Luneng, onde ele chegou em 2019, até hoje ele fez 46 jogos, 7 gols marcados e 8 assistências, números até que razoáveis, tem jogado como titular, a melhor temporada dele foi em 2020, onde fez 25 partidas, 5 gols marcados e 4 assistências, é um jogador que se o Cruzeiro estivesse precisando de um meia no mercado, eu acho que poderia ser uma boa opção, mas por conta dele já ter 33 anos de idade, não acho que o Ronaldo tem interesse de trazer um jogador tão experiente, e vale lembrar que ele já fez muito sucesso no América Mineiro, razoável antes dele chegar na Portuguesa, lá em 2013, 2014, foi muito bem, jogou no futebol da Croácia, 3 temporadas, e também no Palmeiras de 2016, até o início de 2019, onde estava indo até que bem, pela equipe do Palmeiras, o Cruzeiro já enfrentou ele várias vezes, na Copa do Brasil 2017, Libertadores 2018, enfim, quero que você chegue aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre o Moisés, e se você aceitaria ele aqui no Cruzeiro, ou não. Mais um atleta nesse vídeo a respeito do Meia Addison, ele que pertence ao Corinthians, e assim, o Nicola informou nessa semana que o Cruzeiro procurou o Corinthians no início da temporada, para um empréstimo do jogador, mas assim, pelo menos por agora, não parece ter nenhum tipo de negociação, jogador que seria uma boa opção ali para meio campista, um cara meio ofensivo, 21 anos de idade, ele que é goiano, e sempre jogou nas categorias de base do Corinthians, desde o seu sub-17, lá na temporada de 2017. Nesse ano, para você ter uma ideia, ele começou bem mais reserva do que titular, tanto que até aqui tem apenas 4 partidas, um gol marcado e uma assistência. Mas depois da contratação do técnico português, o Vitor Pereira, por parte do Corinthians, o Edson tem jogado com mais frequência, tanto que ele fez um gol, na vitória por 5x0, diante a Ponte Preta, e voltou assim, a ter uma sequência boa de jogo, é um cara que começou a ter as primeiras chances na temporada passada, jogador que meia na temporada passada fez 24 jogos, 3 gols e 3 assistências. Bastante promissor também, vem se destacando na categoria de base há muito tempo, e alguns times da Série A e também da Série B, além do Cruzeiro, procurou o Corinthians no início da temporada, para uma possibilidade de empréstimo, onde o Corinthians acabou recusando, então vejo que se no início da temporada ele não foi contratado, eu acho que agora, ainda mais que o Cruzeiro já se acertando, com algumas boas opções de meia no próprio elenco, vejo que uma possibilidade bem baixa dessa contratação. Assim como o David também, outro jogador que foi especulado no Cruzeiro, o Vene Casagrande, lá no seu Twitter, um dos maiores repórteres que cobre notícias de vários times do futebol brasileiro, trouxe a informação de que o Ponta David, de 22 anos de idade, foi monitorado pelo Cruzeiro, além disso, o Atlético Paranaense e o Internacional, tinham interesse no Ponta de apenas 21 anos de idade, enfim, 22 anos de idade, enfim, o Cruzeiro que possivelmente deve perder essa disputa, porque o Atlético Paranaense é um dos mais interessados na sua contratação, e deve fechar em breve o anúncio do jogador, não foi oficializado ainda, então quem sabe não pode ter uma reviravolta, mas eu desconfio bastante, é um jogador que, se chegasse, seria um baita reforço, ao menos na minha opinião. Apesar do Cruzeiro não ter tido sorte em David, que jogou no Vitória, o Cruzeiro pagou 10 milhões de reais no David Correa, aquele que chegou lá em 2018, não deu muito certo, mas esse David também começou muito bem, tanto que na temporada passada ele fez 59 jogos pelo Vitória, 11 gols e 5 assistências, realmente um início de temporada bem interessante, primeira temporada dele como profissional, é um jogador que aí, eu acho que se viesse para o Cruzeiro, teria um potencial gigantesco, para fazer mais uma boa Série B, e quem sabe se valorizar, ser o titular absoluto do time, pensando aí para as próximas temporadas. E o último jogador desse vídeo, esse que o Globo Esporte trouxe na última terça-feira, que foi no caso, sugerido ao Cruzeiro, ao atacante Caio Dantas, de 29 anos de idade, sem travante, que assim, teve muito destaque, principalmente em 2020, jogando ao lado do Marcinho, que foi parar no Cruzeiro, lá no Sampaio Correia, na Série B, onde só na Série B, ele fez 36 jogos, 17 gols, e 4 assistências, números excelentes, inclusive, ele fez um dos gols da vitória, do Sampaio Correia, no Mineirão, contra o Cruzeiro, e ele foi naquela temporada, no outro ano, em 2021, foi jogar na equipe, do Guangzhou City, lá da China, não tem o número dele por lá, não sei quanto tempo que ele passou, até porque o gol, não mostra nenhuma partida, que ele fez, em território chinês. Mas enfim, eu queria destacar para vocês, que ele voltou, para a Série B novamente, ano passado, jogando pelo Náutico, 10 partidas, 5 gols, e 2 assistências, e olha que ele pegou aquele Náutico, em decadência, um Náutico que estava buscando um acesso, começou muito bem, mas nessas últimas 10 rodadas, estava muito mal, mais brigando pelo rebaixamento, do que qualquer outra coisa, e o Caio Dantas, teve essa média de quase, meio gol marcado, por partida. A grande questão, é que esse ano, ele começou jogando, pelo Água Santa, de São Paulo, onde ele pertence, está emprestado, ele é do Água Santa, desde 2020, foi emprestado para esses últimos, 3 times, Náutico, Guangzhou City, e Sampaio Correia, todos emprestados pelo Água Santa, mas pelo estadual, da primeira divisão, ele fez 8 jogos, não marcou nenhum gol, e nenhuma assistência, mas o que eu queria avaliar aqui, para vocês, é a questão assim, se pegar a Série B, nesses últimos, 2 anos, em 2021, pelo Náutico, e 2020, pelo São Paulo Correia, ele tem 46 partidas, 22 gols marcados, e 6 assistências, então é a competição, que o Cruzeiro vai, vai precisar de uma opção, de reserva, e o Cruzeiro ter, o artilheiro de 2021, o Edu, e o artilheiro de 2020, o Caio Dantas, eu aceitaria no Cruzeiro, justamente por conta disso, não acho que vai ser um jogador, para chegar, ser o grande destaque, ou algo nesse sentido, mas poderia ser uma opção, bem barata também, quem sabe, um empréstimo de graça, até o final da temporada, bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal, para continuar recebendo, mais conteúdos, como esse, e aqui na tela final, agora eu vou deixar, duas sugestões, de vídeo para vocês, uma já fala sobre, para provar a escalação, do jogo de agora a pouco, contra o Tum Tum no Maranhão, vou deixar aqui, aparecendo na tela agora, e também, essa tenta envolver, a Netflix, e a Amazon, para esse jogo de hoje, do Cruzeiro, além do vídeo de ontem de noite, onde eu falo sobre, mais de 5 milhões de reais, que podem chegar, nos cofres do Cruzeiro, vai lá dar uma olhada, tá bom, muito obrigado a todos, por terem assistido até aqui, e até mais, valeu, Tum 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 Tum